Decreto, projeto de decreto legislativo, cidadão honorário de Curitiba, 115-15-2023, iniciativa jornalista Márcio Barros, concede o título de cidadão honorário de Curitiba a Tatiane Letícia Gimenez da Silva, publicada a apresentação no Diário da Câmara, 11.144, do 8 de 12 de 2023, publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara, 11.211, de 18 de 3 de 2024, publicada a redação final no Diário da Câmara, 11.225, de 9 de 4 de 2024, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação final. Para a redação final, inscrito para discutir por 10 minutos, vereador jornalista Márcio Barros, com a palavra. Obrigado, presidente, bom dia a todos vereadores e vereadoras, servidores, simplesmente para agradecer o voto nas duas primeiras votações, e ontem estava na pauta este projeto, mas eu estava atendendo uma pessoa aqui ao lado, e aí, no momento em que este projeto foi para a votação, eu não estava aqui no plenário. Então, hoje eu, novamente, eu agradeço pelo apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador jornalista Márcio Barros. Encerrada a discussão, passamos ao processo de votação do presente projeto. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há inscritos para encaminhamento. Vamos à votação, então. item 1 da pauta, redação final, projeto de decreto legislativo. Vereadores e vereadoras votando. Encerrada a votação, 31 vereadores e vereadoras votaram, vamos ao resultado. 29 votos sim, nenhum voto não, duas abstenções, aprovado o projeto.